Eita, a Barbie tá caindo? Mãe, tia, o que que ele tá aqui? Mãe, tia, o que que ele tá aqui? Mãe, tia, o 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 que ele tá aqui? Tá fazendo comida, Júlia? Mãe, tia, o que ele tá aqui? Mãe, tia, o que ele tá aqui? Não abre, não abre, não abre Mãe, tia, o que ele tá aqui? Mãe, tia, o que ele tá aqui? Mãe, tia, o que ele tá aqui?